Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, já estamos aqui na nossa nova casinha, né filha? Aham Aquele dia você não apareceu no vídeo do tour, fala, já tinha vindo, né? É Vem um dia antes, todo mundo vem um dia antes E está aberta a largada aí de vídeos de faxina pela casa nova Hoje a gente veio faxinar a cozinha, gente, essa cozinha está imunda Tipo, tá no nível hard de sujeira, de gordura, de coisa impregnada A gente vai lavar esses armários, porque eu vou fazer devagarzinho Eu já vou trazendo as minhas coisas, né, de mesa aposta, tá, pra não quebrar Então a gente já veio adiantar a faxina aí, porque meu tempo está super corrido Eu só tenho duas semanas pra me organizar com a mudança Então é isso, né, me ajudar de vir comigo, né? O Cleiton vai ver que está trabalhando, provavelmente a minha amiga vem mais tarde E é isso, bora, vai, bora começar a faxina, então Vou começar lavando esses armários No futuro, no futuro, se Deus assim permitir Eu quero mandar e ver eu notar esses armários, né, pra ficar mais bonitinho Porque é uma cozinha, ela é uma cozinha moderna Porém, acredito que ela já deva ter um bom tempinho aqui Então, que nem os puxadores já estão bem desgastadinhos e tal Mas não tem problema, porque, glória a Deus por essa casa Então, bora fazer a faxina dessa cozinha, dessa sala Né, ajudante? Sim Bora lá! Bom, pessoal, já estou aqui com o meu esquadrão da faxina Aí eu trouxe, eu trouxe um monte de produto Mas aqui eu já peguei esse detergente Que é controle de odor Porque aqui está um cheiro horrível de óleo velho, sabe, gente? No dia que eu vim aqui pra poder assinar o contrato Gente, eu entrei nessa cozinha, eu saí com o estômago embrulhado De tão cheiro ruim que estava De óleo velho, sabe? Aí eu trouxe esse uau cloro Que é o amor da minha vida O de cozinha também, desengordurante, que ele vai ser super eficaz O sifre, pra esfregar os armários, né? Aí trouxe esse potinho aqui pra fazer uma misturinha E trouxe um outro pra poder enxaguar o pano Então o que eu vou fazer? Já estou com a escada aqui O meu amigo tripé, porque eu vou colocar vocês no tripé E mandar bala, gente, porque está corrido E aí eu vou começar a limpar aqui em cima esses Vou literalmente lavar por dentro e por fora E vocês fiquem aí comigo E se vocês querem ver esse tipo de conteúdo sempre, e sempre, e sempre Eu vou dizer pra vocês que vai ter sempre, sempre, e sempre Então se inscreve no canal, ativa o sininho Já indica pras amigas E fica aqui com a gente, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar, né? Porque a sujeira tá grande aqui Então eu já coloquei aqui um baldinho com água Aí eu vou colocar... Vou fazer uma misturada Entre sifre, desengordurante, o álcool cloro e detergente O álcool cloro não seria o ideal pra passar aqui, né? Por conta de, sei lá, depois amarelar Mas como tá muito sujo, gente Eu vou tentar misturar tudo que eu puder pra poder limpar Então, bora lá Eu vou tentar misturar tudo que eu puder pra passar aqui Ó gente, já esfreguei aqui Essa parte aqui Olha como tava sujo Olha Imagina aí, você chega e põe suas coisas aqui Não dá, né? Agora vai ficar bom Vou enxaguar aqui E vocês vão ver isso aqui Brilhando, que nem um brilho brilhoso Brilhando, que nem um brilho brilho Brilhando, que nem um brilho brilho Pronto Um lado branquinho Tá bem cheiroso Agora eu vou deixar aqui as portas abertas Pra eles secarem, né? Aí depois eu vou comprar um TNTzinho pra forrar Antes de colocar as coisas Pra proteger Mas agora, bora fazer os outros lados ali Ó gente, agora eu vou limpar Aqui a frente desse pedaço Eu vou limpar a frente depois, tudo de uma vez Mas eu já vou limpando, já vou terminando tudo Olha como tá engordurado Os puxadores, tá vendo? Olha isso Parece que nunca foi limpo, né gente? Mas tudo bem Bora lá, vou jogar um Wilder desengordurante E aqui na frente eu vou limpar com Sif, pra ficar tudo branquinho E aqui na frente eu vou deixar aqui as portas abertas E aqui na frente eu vou deixar aqui as portas abertas We both know Let your hair out in the wind Put the pedal to the floor Flam your light in thick of smoke Put your broken ripoff Wafers on Doesn't matter if the sun goes down We'll still be up, still be up Don't care about the place we found We'll still be up, still be up We're in this together We both fall down Doesn't matter if the sun goes up Cause we'll still be up In this together Bom gente, um vencido Chega em casa hoje Os braços não vão nem aguentar, né? Mas ó Deixa eu ver se dá pra focar Tá limpo, tá? É porque assim Como passa a buchinha Sai um pouco da cor, né? Mas é melhor sair um pouco da cor Do que ficar gordura, né? Esse aqui saiu bastante Tá vendo? Isso aqui não é sujeiro Isso aqui é A tinta do puxador Mas depois eu vou trocar Todos esses puxadores Então Não tem problema Vem, ó Tá limpinho, ó Branquinho Né? Nosso sif arrasa, né gente? E Nossa Só de ver o puxador assim, ó Já dá até gosto Já dá até gosto, né? Já dá até gosto, né? E é isso Eu vou limpar ali a lateral agora E partir pra esses aqui Tchau, tchau, tchau Tchau. 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 Bom, gente, um lado vencido. Confesso pra vocês que tá dando bastante trabalho, mas não tem problema. Sabe quando você limpa uma coisa com gosto? Sou eu, gente. Eu orei tanto a Deus. Espera só um pouquinho. Filha, abaixa um pouquinho. Obrigada. Eu orei tanto a Deus. Tanto, tanto, tanto pra ter espaço pra guardar as minhas coisas de trabalho, as minhas coisas que eu gosto. E Deus me deu. Então eu tô limpando com muito orgulho, gente. Olha a diferença, ó. Desse que já tá limpo e esses aqui ainda que tão sujos, tá vendo? Agora eu vou fazer esses aqui. Vou fazer o seguinte. Eu não vou mostrar pra vocês aqui em cima, porque eu vou repetir o mesmo processo, tá? Gente, o mesmo processo que eu fiz aqui de buchinha, né? Eu vou fazer nesses aqui. Aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês quando eu for limpar azulejo, porque o azulejo tá muito sujo também. Eu tava vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ali em cima da parte da porta também tá imundo, imundo. Ali, ó. Eu dei uma... Um passadinho de pano ali, ó. Tá vendo? E eu quero lavar com buchinha, um por um, pra tirar toda essa sujeira. Essa caixinha aqui depois também eu quero tirar pra pintar de branquinha. E depois eu vou ver alguma coisa pra cabuflar ela. Eu não sei ainda, eu queria pôr uma mesinha aqui. Não sei se eu trago aquela que eu tenho lá em casa. E ponho aqui. Não sei, gente. Sei que geladeira vai ficar aqui, né? E ganhamos um fogão novo, gente. Sim, eu tô tão feliz, tão feliz. Provavelmente quando vocês verem esses vídeos, eu já vou ter ele no lugarzinho. Falar nisso, hoje de manhã já chegou a minha máquina. Era antes das seis, gente. Era quinze pra seis da manhã, os caras gritando no portão. Entrega! Quando eu fui ver a minha máquina, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E eu ganhei um fogão. Né? Vocês sabem que o meu é cooktop. E o fogão aqui, dessa casa, é de embutir. Só que fogão de embutir é um absurdo, né, gente? Ele é muito caro. E não é uma coisa, assim, que eu tenho vontade de investir. Porque vamos supor que eu não fique... Que eu não compre essa casa no futuro. Aí eu vou ir pra uma casa e eu vou ser obrigada a usar um fogão de embutir. Então o que acontece? Eu escolhi, eu pude escolher o fogão que eu queria. Peguei um fogão simples, né, também. E ele dá exatamente nesse espaço, né? Ele é aquele que tem mesinha de cooktop, né? E ele é bem pequenininho, então ele vai caber certinho. Aqui a gente vai tirar toda essa base, né, que tá feia. Tá vendo, ó? A gente vai tirar tudo. Vai ficar só essa base da frente. E aí vai vir um fogão assim. E ele vai dar a altura certinho, ó, pretinho. Estilo cooktop. Eu tô muito feliz e grata a Deus. Por tudo isso que a gente tá vivendo, né? 2020 foi um ano muito difícil. Muito, muito difícil pra muitas famílias. Mas eu posso dizer pra vocês, gente. Até aqui nos ajudou o Senhor, de verdade. Eu não vou deixar jamais de levantar essa bandeira. De que até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso. Vou limpar, tá sendo cansativo. Porque tá muito sujo. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu faria tudo de novo, dando glória a Deus. Por todos esses espaços. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Ó, ó. Ó, ó, ó. Show, né? Eu vou ver se eu concentro um lado só pra pôr coisa de mesa aposta. Porque aqui também é muito alto, né? Eu sempre vou precisar de escada pra pegar as coisas. Mas não tem problema. Pega a escada, né? E é isso. Bora continuar. Então, quando eu for limpar os azulejos, bancada, chão, eu volto a mostrar pra vocês. Porque aqui eu vou repetir o processo, tá bom? Eu vou repetir o processo. 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 Tchau, tchau E tcharam Temos uma cozinha limpa Eu diria limpíssima Olha o brilho brilhoso Desse piso branco Que eu estava sonhando com o piso branco Na minha casa, vocês sabem, né, gente? Olha essa pedra É que a luz não está ajudando, gente A luz daqui é muito fraca E eu queria muito saber que pedra é essa, gente? Tem uns leves brilhinhos Se alguém souber, conta aqui pra mim Que pedra é essa Que eu não sei qual que é Mas eu... Tive a ajuda da minha amiga Quer aparecer? Não Disse que não Mas vocês sabem que é, né? Ela está sempre aqui comigo Eu comecei, ela chegou Ela finalizou ali embaixo pra mim Tudinho Lavou ali a telha Lavou o quintal Nossa, foi uma mão na roda pra mim E agora eu vou pra casa Que eu preciso embalar as coisas Pra começar a trazer, né? A gente já desmontou aqui a base do fogão Ela estava feia que só Essa madeira aqui ainda está feia Mas eu vou envelopar ela por enquanto E vamos encaixar o fogão aqui Vai ficar super bonitinho Tá esquisito agora Mas vai ficar bom Confia em mim E é isso, gente Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Da primeira faxina Aqui de casa Terão várias Várias e várias Se você gosta desse conteúdo Se inscreve no canal Ativa o sininho Acompanha lá no Instagram Porque lá eu vou postar As novidades de decor Gente, tem muita coisa boa por vir Muita coisa boa vai acontecer por aqui Então Se você gosta de mim Gosta do meu conteúdo Quer vir comigo Junta aí Rumo a 100 mil inscritos Se inscreva Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ó Ó Ó o close Dessa cozinha Limpíssima Tchau, tchau Tchau, tchau Ó Ó Don't wanna make you swear to me Don't wanna make you swear to me